Gabob chefando, oh yeah, bosta. Galera, dessa vez trouxemos um vídeo muito louco, tá? A gente foi lá no Riquidoce e comprou todos os sabores de lais do planeta, tá ligado? Disponíveis, hein? Ah não, a gente comprou os não disponíveis. Os que estavam não disponíveis a gente pegou. Vou mostrar pra vocês, olha isso aqui, galera. Nossa! Olha! Olha quanta batata! Sério, muita coisa, cara. Então a gente vai experimentar tudo isso, mano. Vamos experimentar hoje os sabores mais loucos de lais, que a gente nem sabia que existia. E realmente, vocês não vão encontrar em outros mercados, só o Riquidoce, porque ele importa mesmo. Aham, e a gente tem cupom lá, Gabob. Olha isso, amor! O que é? Pé de galinha, mano. Pé de galinha. Sério, tem muitos loucos aqui, ó. De alho. Isso é padrão, né? De alho não é mal. De ostra, galera. Ostra. Ó, limão. O que mais que tem? Olha, amor, aquela alga lá. Como que é o nome daquela alga lá? Salte alga, né? Seaweed. É alga, né, gente? Vocês sabem o que que é. E tem essa... Caranguejo. Que legal! Caranguejo, galera. Muito louco. Sério. Tem essa onduladona super apimentada. É muita coisa deliciosa! Vamos começar, então. Vamos começar com a mais louca? Pé de galinha. Vai estragar o paladar. Já não comentou. Vamos. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de comer pé de galinha. Meu pai gosta. Tem uma comida que você faz com frango e taca o pé de galinha dentro. Eu esqueci qual que é. É galinhada. Acho que é. Meu pai chupava, assim, o pé, os dedinhos. Deixava só os ossinhos. Vamos lá. Ah, eu não sei o que esperar de pé de galinha. Deve ter gosto de frango normal, né, pô? Não sei. Ah, é só a batata. Eu achei que tinha em formato do pé. Não acredito no que eu vi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Cheio de diferente, né? É doce, né? Sabe o que eu penso quando eu penso em pé de galinha? Quando eu ficava no sítio lá com os meus avós que tinham as galinhas, você olha na solinha do pé delas, né? Aquelas escaminhas de pé de galinha. Um monte de cocô de galinha pisado. Sério? É. Eu nunca vi um pé de galinha. É, então. Aí eu fico com uma... É, né? Mas é lavadinho. Tá bom. Vai, vamos lá. Vamos lá. Se não falassem que é pé de galinha, eu não ia... Mas a mente é muito poderosa. Pera, ó. Não é só pé de galinha, tá? Sabor pé de frango com limão apimentado. Bom. Senti. Senti o frango no fundo. Uhum. Lembra muito aquele salgadinho... É... Sensação? Não lembra um que sabor frango lá? É, realmente sentiu apimentado. Limão, não. Eu senti. É? Uhum. Ai, é erdidinho demais. Não gostou? Uhum. Não é minha vibe, tá ligado? Parece que eu escovei o dente. É uma vibe... Sabe? É refrescante. É, sepacol, assim, sabe? Verdade, é refrescante. Mas eu gostei, sim. Não tem sabor de pé de galinha. Até porque eu nunca comi pé de galinha. É, eu gosto de batata, sim, mas que eu sinto gostão. Aquela clássica da Lays amarela, pra mim é melhor que tem salzinho, tá ligado? Uhum. Mas eu não senti uma vibe. Não. E tem menos por cento alguma coisa, né, amor? Menos cinquenta por cento algo que a gente não sabe o que é. O que será, hein? Bom, deve ser bom, né? É. Nossa, eu achei bem gostoso. Vocês iam gostar. É uma pimenta que ela não fica concentrada em uma parte só da boca. Ela toma conta de tudo na boca, até da garganta. Eu achei muito pasta de dente, mano. A vibe. Estranho. Ficou um hálito, sabe? É por conta do limão. É, pode ser. Por conta do limão. Gente, eu gostei, me surpreendeu. Vamos dar nota pra essas batatas. Nossa. De 0 a 10. De 0 a 10. 5. Eu vou dar 7, porque eu acho que tem melhores. Ó, tem de limão aqui, amor. Não, vamos deixar de limão por último ou depois, porque senão já tem limão na minha boca já. E esse aqui de cordeiro, hein? Cordeiro. Espetinho de cordeiro. Rosto de cumin, lambi, skewer flavor. O que que significa exatamente, hein? É espetinho de cordeiro assado com cominho. 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 Que é um tempero. É um teninho, né? Abre logo, abre logo. Ó, realmente as embalagens, depois que eu fui entender por que que tem ar na embalagem, é pra proteger a batata, certo? Realmente essas tem bastante ar, né? Eu não gosto de carne de cordeiro, não. Vou falar a verdade. Batata bem bonita, assim. Eu gosto dessas batatas bem... Nossa, que cheiro bom. Explodida, assim. Bonita, bem gordurosa essa. Não consegue enfiar direito na boca? Nunca, não. Nossa. Nossa. Gosto de espetinho, né? Uhum. Tipo uma fumacinha. De, de... Como que chama? É... De churrasco. Defumado? Defumado. Nossa, gente, que delícia é isso? Caramba. Lembra, assim, um churrasco diferente. Então, eu acho que é o cordeiro mesmo, porque eu não lembro muito do gosto do cordeiro. Eu só sei que eu não gosto. Eu acho muito gorduroso. Por isso que eu acho que a batata é tão gordurosa, será? É. Mas acho gostoso, hein? Diferente. Pra quem gosta de cordeiro aí. Também é meio apimentado, né? Você sentiu? Aqui não fala, né? Mas é verdade. Bem apimentado também, né? Fica menos na boca. Nossa. O cordeiro, a carne de cordeiro, ela tem um sabor um pouco mais forte, né? Ela tem presença, assim. Ela fica na boca. Sim. Por isso que eu não gosto tanto, assim. Gostei. A gente começou logo com o pé de galinha, de limão, de pimenta. Minha boca tá... Toma água. Ó, brinde. Um brinde. Água não serve pra nada. Um brinde. Gostei, mas não compraria, né? Não. Não. Não compraria. Nota 7 também. E tá bem... Tipo, é bem saboroso. Uhum. Mas, né? Sim. É, não é o sabor que eu compraria, entendeu? Eu gosto mais do plástico. É por isso que não vende essas tranqueiras no Brasil. Por quê? Porque o público é que nem nós. Pra os curentes, entendeu? Nada a ver, eu acho. Só comer carne, né? Não, acho que não. Acho que é questão de costume, sabe? A gente não tem costume de comer carne de cordeiro aqui no Brasil. Não, não tem. Então, tipo assim, deve ser mais de alguns países que comem mais, entendeu? Hum, frango. Vamos num tradicional aqui, galera? Asinha de frango. Deixa eu ver aqui atrás, ó. Laisonda, sabor asa de frango. Esse é o que eu vou abrir. Bonita embalagem, ó. Aham. Né? O franguinho aqui assado. É diferente. Essa embalagem é totalmente chinesa ou japonesa, né? Mano, a gente nunca sabe. Tem uma vergonha na cara. Ah, eu sei, cara. Eu não consigo. Esse idioma não é pra mim, tá ligado? Não se esforça, né? Também. Pô, mas nem se eu me esforçasse tanto. Sem pesquisar no Google. Eu acho que é chinês, pô. Que idioma é esse, galera? Que idioma é esse? Comenta aí. Não sei de nada. Nossa, olha o cheiro. Cheiro de The Sims. Ah. Não sei, isso me lembrou The Sims. Provavelmente você jogava e comia uma franqueira. Algo com esse cheiro. Aham. Nossa. Cheiro de miojo. É. Nossa. Mas é miojo com, tipo, um tempero verde. Ó, galera. Essa batatinha é aquela onduladinha, assim, mais grossinha. Vamos lá? É. Eu nunca tinha comido uma laiza ondulada. Vamos lá. Ela é, tipo, muito mais crocante. Hum. Hum. Bem gostosinho. É um gosto de frango. De cup noodles de frango, tá ligado? Bem temperado, tá ligado? Carregado de tempero. De sazon. É. Exatamente. Eu amei. Muito gostoso esse aqui, cara. Esse eu gostei mesmo. Escuta a crocância. Pra você que tem misofonia, inclusive, edição, edição, desculpa. Desculpa, edição. Galera, é o seguinte. Quem gosta de um tempero bem carregado, aqueles temperos de comida de rua mesmo, tá ligado? Verdade. Cultural. É? Cultural da onde? Da rua. Não, tipo, índia, tá ligado? A pessoa nunca foi pra Índia. Cala a boca. O segredo é você falar convicção. O que você tá falando? Mas sabe por que eu tô falando? Tem convicção. Porque eu vi um documentário sobre comida na Índia de rua. Hum. E eu vi que a galera carrega bem os temperos de... É... Caramba, esqueci o nome daquele tempero mais famoso lá de todos. Curry, curry. Curry, curry. Zatar. Zatar é Habibis, né? Demos uma aula de geografia. Então é isso. Bem carregado. O sabor fica na boca, tá ligado? Sim. Parece que tem curry. Não parece? Olha. Ó, vou dar uma nota. Vou dar 8 pra essa daqui, tá? Essa, por enquanto, a melhorzinha. Eu compraria essa, por exemplo. Tá. Vamos pra uma outra aqui, bem diferentona, amor? Do que que é essa, amor? Peixe assado. Peixe assado, galera. Hum. Qual a chance de um salgadinho de peixe ser bom, hein? Porque peixe, ele é bom no peixe. Peixe, galera, é 8,80. É. Ou é muito bom, sem zoeira. Um peixinho bem feito. Meu pai faz um peixe da hora, tá ligado? É, como chama? Ah, empanadinho. Empanadinho. Ou muqueca. Aí fica 10. Ou 8. Que aí é um lixo. Você sente o gosto do cheiro do peixe. É. E aí é foda. Esses dias eu me empolguei, comi um filézinho, assim, de peixe branco cru. Só que eu tava com várias pessoas do meu lado e, tipo, não tinha nem como devolver. Aí eu falei, beleza, nem sente, só engole. Só vai, né? Nossa, e eu fiquei com um cheiro de feira na boca. Aham. E aí, ainda que eu tô com dor de estômago. Legal, gostaram. Vamos pro próximo. Cheiro... Ok, né? De peixe desidratado. Não é aquele cheiro ruim. Peixinho seco. Que tipo de comida de gato de peixe? Massa, vamos lá? É. Ó a cor. Tá bom, hein? Cheiro de peixe empanado. Blim, blim. Cara, eu não consigo gostar de salgadinho de peixe. Foi mal. Nossa, não dá. Dá pra sentir um molho e o peixe junto. Cara, incrivelmente tem gosto de peixe na panela. Hum, como que eles fazem isso? É, eu não sei como. Eu ia falar pra você, tem gosto de peixe cozido na panela com molho. Peixe com tomate. Exatamente isso aqui, ó. É verdade, mano. Nossa, muito bem feito. Mas assim, tem comidas, amor? Vou falar. Hum. Que é esquisito você sentir o gosto muito real, tá ligado? Sim, que não combina. Lembra um sneaker? Não sei se é um sneaker ou um chocolate de bacon. Que era muito igual ao bacon e você fala, hum... Não dá. Não é isso que eu quero, tá ligado? Sim. Eu então não gostei. Eu não sou muito do peixe também, né? Tipo, a gente não tem esse costume de comer peixe, assim. Não. Apesar de gostar. Pra mim, peixe é aquele peixe de panela com leite de coco. Ou aquele peixinho de praia empanado. Que açãozinho. Nossa. Aí fica bom. Bem empanadinho. Ou um salmãozinho no sushi, né? Meu bem. Aí é gostinho mesmo. Eu gosto. Ó, galera. Agora vamos meter o louco, hein? Deixa eu ver do que que é. Esse aqui é literalmente de pimenta. Nada além disso. Batatinha de pimenta. Vamos lá, galera. Cheiro. Essa aqui também é da Onda. Bem durinha, mano. Crocante. Eu gosto dessa batatinha, sabe? A Ruffles que veio com essa uma vez, era mó bom, né? Era. Inclusive, Ruffles de churrasco, quanto tempo que a gente não come? Faz tempo. Sabe uma que eu tô com vontade de comer agora? Cebolitos, mas aquele clássico. Que é uma bolinha mesmo. Ah, tá. O de bombonieri. Não, não. O cebolitos dele. Ah, tá. O cebolitos. Entendi. Sabor suave. Um sabor mais batata clássico, com salzinho. Pimentinha tá bem no fundo. Agora eu tô sentindo a pimenta. Ela vem, assim, preenchendo, tá ligado? Vem. Ela vem com uma onda e vai crescendo, né? Vai, mas não é muito forte, não. Não. Gostei, hein? Essa eu comeria. Fiquei gostoso, mano. A batata em si, ela é boa. Salzinho padrão. Gostei. Gostei, mas... Eu comi duas, aí a pimenta pegou um pouco na garganta. Eu não achei tanto. Eu achei que essa embalagem te dá uma expectativa de que vai arregaçar a sua boca. Eu achei bem ok, viu? Bem ok. Ó, pra essa daqui eu vou dar nota 8. Gosto de pimenta leve. Uhum. Vamos um aqui que eu tô muito curioso, mano. Galera, sabor ostra com alho assado. Primeiro, nunca comemos ostra. Nunca comi. Eu acho que é uma coisa que eu nunca comeria, porque é uma comida muito arriscada. E é muito complexo, né? Exato. Primeiro que a textura não é legal. É uma lesma, cara. Quem come lesma do mar? É uma lesma. É, amor. Quer ver? É uma lesma dentro de uma concha. É uma lesma. Uma meleca, né? É a comida mais... Desculpa, gente. Não querendo ofender ninguém. Mas eu acho uma comida muito feia. Cara, eu acho que não deve ter gosto de nada, sabia? A galera deve colocar um limão e um... Sim, limão e sal. Pra ter um gosto. Vamos usar nosso grande amigo chat GPT e vou perguntar assim, ó. Qual o perigo de comer ostra? Porque é uma comida muito arriscada. Basicamente, o perigo de comer ostra é intoxicação, né? Sim, intoxicação grave. É contaminação, né? Vamos descobrir o sabor da ostra na batata, tá bom? Como é com alho, eu já imagino que a gente vai sentir mais o alho e não vai nem perceber o sabor da ostra. E aí? Só cheiro de alho. Nossa, alhão, hein? Como a gente vai saber qual é o gosto da ostra? Não gostei. Gosto de alho muito forte e um gosto estranho junto. A carne, Bob. Não gostei não, Lu. Galera... Eu acho que ostra deve ter gosto de peixe, né? Gosto de mar, né? Coisa de mar, gosto parecido, né? É, eu não gostei desse. Nossa, parece que eu tô fazendo arroz, tá ligado? Parece que tá fazendo arroz. Por quê? O alho, assim, presente. O alho é muito forte e ele não é um alho qualquer, ele é um alho bem frito. Não acha ou não? Cara, achei cru. Achou cru? Deixa eu ver de novo, amor. Pegou muito em mim o alho aqui. Verdade, eu acho que ele tá mais pro cu. Eu vou ter que lavar a boca. É porque pra mim ele tá tão forte. Sabe quando o alho frita e passa do ponto? Tipo isso, tá querendo ficar amargo. Galera, gostasso de alho, mas não aquele alho fritinho que é gostoso, tá ligado? Tipo de pão de alho. É um alho... Não é legal, forte demais. Aquele alho que você não quer que contamine sua mão, tá ligado? É, é verdade. Um alho muito forte. Vamos pro próximo. Vamos limãozinho pra tirar o gosto? Retro gosto? O retro grosso. Galera, lais de limão, cara. Olha! É verde? Sabe o que tem cheiro? Do quê? Você vai lembrar na hora. Traquinas de limão. Ah, mas isso é cabeçudo. Não devia ter me falado antes de eu cheirar. E aí eu errei o jogo. É, é. Traquinas de limão, lembra? Lembro, vamos ver. A base é meio verde, eu tô percebendo. Cara. Você gostou? Tem que saber fazer coisa de limão, senão fica um gosto de desinfetante. Verdade. Mas tá muito igual a traquinas. Tá adocicado, amor. Tá muito igual a traquinas de limão e que tinha gosto de desinfetante. Mas eu gostava. Cara, muito fã fica, mano. Bem limão, aquele limãozinho artificial. Uhum. Era de limão, de banana e morango? Qual que era a outra? Tinha uma amarela. Banana. Banana e... Morango, né? Eu gostava de banana. Bem limãozinho. É artificial de bolacha, de, sabe, docinho. Nota 5 isso aqui. Eu nem dei nota pro da Ostra, vou dar nota 1. Gostosinho, mano, apesar disso. Me lembra a infância, tá ligado? Por isso que eu conseguiria comer. É, pra você sim. Pra mim, amor, limão na comida, além de temperar a salada e um suquinho de limão, entra no mousse, numa coisa assim. Agora, deve colocar nessas coisas... Mousse de limão, né? É. Pra mim, fica tipo um... Aquele gostinho querendo ir pro desinfetante, sabe? Então... Aham. Mas assim, quem teve a brilhante ideia de colocar limão no desinfetante, né? É verdade. Porque assim, é que nem a pessoa pegar o filé mignon e colocar... Desinfetante sabor... É, sabor não. Cheiro de filé mignon. Carne assada. Aí você vai começar a limpar a casa com carne assada. Quando você for comer, você vai falar... Puta, que cheiro de produto de limpeza. Gostei do exemplo. É realmente... Parem de usar comida pra fazer cheiro de produto de limpeza. Fica lá no pinho solo, no eucalipto, no eucalipto, na flor. Flor não serve pra nada, além do cheiro, não é? Não, serve pra embelezar, né? Você nunca me deu uma flor, né? Ixi. E, como bom brasileiro amante de um bacon, ó... Temos aqui a Lysk, sabor bacon. Bacon puro, padrão. Puro bacon. Olha, isso aqui tende a ser perlícia. E aí? Não senti o cheiro do bacon. É, não tenho aquele cheirão. Mas você é que nem eu, que não acha bacon tudo isso? Ou você acha bacon tudo isso? Eu acho. Eu acho tudo isso. É? Uhum. Então, a gente vai na hamburgueria, eu sempre peço com bacon e você nunca pede com bacon. Não, eu não acho tudo isso. Porque, sabe por quê? Hum. Bacon tem que ser muito bem feito, fala a verdade. Sim. Um bacon vagabundo... Não, não não. É horroroso, é só gordura. Então, raramente eu como um bacon bem feito, sabia? Nesses lanches, eu sinto que vem muita gordura. Aí, dá uma empapuçada no lanche. Por isso que eu gosto de você, hein? Você deve ter tido uma experiência ruim, mas no madeiro, o bacon sempre vem bem crocante. Bacon crocante me quebra. É? Uhum. É isso. Vamos lá. Bom. Galera, bacon, muito gosto de bacon, né? Eu falo isso. No churrasco. É. No churrasco tem bacon, né, querendo ou não. É aquele gosto de barbecue, sabe? É, dá um bacon... Ruffles de churrasco, assim, muito bem feito. É um bacon bem de longe, hein? Se eu comer isso aqui de olho fechado, eu não quero falar que é bacon. Nossa, é muito churrasco, cara. É suave, eu gostei. Eu gostei. Estou assistindo uma seriezinha. Nota. Dez. Nove. Ó, o dez ele vai chegar em algum momento. Gente, lembrando aí, ó, que nós bateu um milhão, né? Uhum. Porque a gente vinha falando, se inscreve aí pra bater um milhão e a gente finalmente chegou no milhão. Quando a nossa plaquinha de um milhão chegar, a gente vai mostrar pra vocês. Galera, vai ter a parte dois desse vídeo porque tem muita lá, Isma. Não dá pra provar tudo num vídeo só. A gente não vai nem perceber mais gosto de nada, entendeu? Teremos a parte dois. É isso, meu povo. Então se inscreve no canal aí. Um beijo. Tchau! Tchau!